Para começar a falar essa diferença entre matelassé, quilte e é a mesma coisa, não é? Qual a diferença deles? Vou te explicar qual o conceito de matelassé. E o conceito de matelassé é basicamente que é uma costura feita em um tecido, feita em um sanduíche de tecido, manta e tecido, que a gente prepara previamente. E essa costura, ela forma um relevo e um desenho novo em cima do tecido. Mas, uma das funções principais dela é unir essas três camadas de tecido, manta e tecido. Quando a gente pensa em quilte, poxa, o que é quilte? Quilte é a mesma coisa que o matelassé. É uma costura que serve para unir essas três camadas que a gente chama de sanduíche, que é basicamente tecido, manta e tecido. Então, é a mesma coisa? Bem, é parecido, mas não é. E tudo fica muito simples quando a gente entende de onde, como surgiu um e como surgiu o outro. E, para isso, eu vou precisar te contar aqui rapidinho uma história breve, né? Bem, o matelassé veio a partir de uma técnica da costura conhecida como patchwork. E patchwork, para quem não sabe, é a união. É uma técnica que trabalha com a união de retalhos, ou então uma união de tecidos que a gente corta menor para fazer estampas diferentes, formas diferentes, para dar uma nova cara para aqueles tecidos que normalmente são lisos, ou então são de estampas com um tema similar, enfim. É usado de várias formas para criar uma nova estampa. Aqui eu tenho, inclusive, um exemplo do que seria patchwork, que tem dois tecidos e que foram unidos, os quadradinhos, né? Na diagonal, costurados na diagonal para formar uma nova estampa. E essa, quando a gente faz esse tipo de técnica, ela deixa um avesso um pouco feio, né? Sem acabamento. E, para dar esse acabamento, começou-se a acolchoar esses tecidos. E, nesse processo de acolchoamento, entra a manta e o tecido que vem no verso. Então, para unir os três, usava-se o matelassé, como a gente pode ver aqui. Eu fiz o matelassé à mão, né? Com essas costuras unindo a manta ao tecido, que foi feito patchwork. E também fiz na máquina de costura, fazendo formas e relevos diferentes nesse tecido. Então, é basicamente daí que surgiu o matelassé. E, como antigamente... Agora a gente vai entrar na diferença entre matelassé e quilte, né? Como antigamente as costureiras não tinham uma quantidade muito grande de acessórios para suas máquinas que ajudavam nessa costura do matelassé, ele era feito de um modo mais básico, com costuras retas e tudo mais. Hoje, existem máquinas gigantescas preparadas só para fazer esse tipo de trabalho. Mas antes não. Então, o matelassé era algo mais reto, mais simples e tudo mais. Feito exatamente só para unir essas três camadas desse sanduíche. E o quilte, ele é, como eu poderia dizer, uma evolução, ou então uma reunificação do matelassé. Porque no quilte, as pessoas que trabalham com isso, elas têm um pé, uma sapatilha adequada para a sua máquina, que dá uma certa liberdade para que elas façam movimentos e tudo mais. e criem um relevo mais artístico, mais, como o próprio nome já diz, mais livre para aquele tipo de desenho que ela faz com o pês-ponto. Então, basicamente, é essa a diferença. Que o quilte, ele tende a ser uma coisa mais artística, mais livre. Já o matelassé, a gente consegue fazer com o que a gente tem na máquina, sem precisar de comprar novas sapatilhas e tudo mais. Apesar de que existam também sapatilhas específicas para a gente fazer esse matelassé mais simples e mais básico, com costuras retas. Mas, dando continuidade,